Bom, após muito tempo sem Nicolino, o Nicolino finalmente apareceu. E hoje, Nicolino, você terá boas notícias, coisas boas, boas coisas. Boas coisas estão por vindo. É, é, exatamente. Eu preciso que você vá agora, aceita aliado de todo mundo que te mandou, tá? Aceita aliado. Todo mundo? Aham, e vá para o castelo, porque hoje eles vão invocar o Hippie Indra. Nem aquele boss lá que precisa de um monte de gente ter um Haki. É, isso aí. Aham, esse mesmo. Você já está no castelo? Eu estou na mansão, estou indo para o castelo. Calma. Gente, Nicolino está vindo. Ah, minha presença é tão importante. Tá lá na Turtley. Minha presença é tão importante, tá vendo? Ainda? Não, é porque, gente, o Nicolino já entrou faz tempo. Ainda? Eu entrei e falei, João, é para ir para algum lugar? Aí ele ficou calado. Não, eu falei para ele. Só que mentalmente. Ah, faz sentido, faz sentido. Faz sentido? Para mim, faz. Então tá bom, Nicolino. Eu vou ficar te esperando, vem para cá o mais rápido possível. E bom, gente, enquanto o Nicolino está vindo, eu mutei. Eu vou conversar com vocês. Eu não vou ajudar ele a fazer o Hippie Indra. Eu vou meio que trollar ele e ir atrás da Tuxita, mano. E vamos ver o que vai dar. Eu vou, tipo, simplesmente dar-lhe do pé e vou falar aqui, tipo assim, mano, até porque não tem sentido eu enfrentar o Hippie Indra agora. Eu vou simplesmente atrás da Tuxita. Vou fazer outra coisa que eu acho que eu ganho mais e é mais interessante. Agora vamos ver se ele já chegou, vou desmultar. Já chegou, princesa? Não. Na verdade, eu estou do lado. Dois minutos, não. Cinco segundos. Eu chego em casa. Eita, eu já estou vendo aí, ó. O negocinho branco. Acho que alguém derra aqui. Aqui, ó. Ó, o povo está tudo esperando, ó. Caraca, tem gente de Buda, viu? Tem, ó. Tome. Você está do quê? Eu estou com a Sting ainda. Olha aqui, o povo, ó. Veio tudo te recepcionar, ó. É, essa é muito importante. Oi, meu povo. Está vendo? Vai ser aqui, Nicolas. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Aqui? Uhum. Olha essa espada. Ah. Ih, Nicolas, você não sabe de nada. Ah, mas eu sei. Cadê ele? Ele espalhou? Aham, só bater. Caraca, mas do nada, assim? Ué, como assim, do nada? Não é do nada. Ele está aí. É bom salvar o spawn point? Não, acho que tu não morre, não. Ele me deu um tapa, arrancou metade. Você não está de... Ah, é verdade. Você não está de... É, era bom tu ter salvado, né? Mas se tu não der dano também, tu não vai... Ele tem a espada do Mihawk, né? Ah, ele tem a pequenininha... Ah, a Yoro tem, tem sim. A Grandana. Aham. Era. Ele tem essa e tem 2,5% de chance de ele dropar uma que eu conheci hoje. Não, eu vou ganhá-la agora. Você vai ganhá-la agora? É a faquinha que derrotou o Zoro, certeza. Como você sabe? Porque até aí eu assisti. Aham. E você se confundiu na hora que foi falar comigo, que você falou, ó, a espada grandona? Ah, não, mas, tipo assim, é... Não me confundi, deixei no ar aí, vai que você pegava as referências. Ah, então dessa vez eu peguei pela primeira vez. É, foi inteligente o menino. Cadê esse consagrado? É muita gente aqui. Ele tem quanto de vida, hein? Ele? Mano, quanto de vida eu não sei, mas ele é... Ele como é que fala? Ele é level 5 mil, você viu aí? Ele regenera. Mas eu não tô vendo ele mais, não. É um fuso, eu só tô batendo, eu não todo mundo tá indo, eu tô indo também. Não, você não pode ir, você não pode perder. Eu já não tô mais nem aí. Como assim não tá aqui? Eu tô aprontando, Sr. Nicholas. João, João, pra onde você foi? Segredo. Deixou essa garra só pra nós? Só pra vocês. Calma aí. Ave Maria. Dá um barulhão aqui, João. Fica tudo nublado. Eu tô perdido. Fica. Até derrotar ele. É, ele é que nem um barba negra, tipo, até... Deixa eu lembrar. Precisa, precisa. Lembra do cálice que tu pegou uma vez? Cálice, cálice. É aquele tipo de fogo? Não, é tipo um copinho que tu pega. Ah, lembro, sim, lembro. Então, é tipo isso, entendeu? Compreendi. Ele tá com pouca vida, não sei se vai voltar de novo. Ui. Não, ele só volta uma vez. Provavelmente você já... Então vai ser eu que vou derrotar ele, Joãozinho. Derrote. Volte aqui, meu consagrado. Só espero que conte o rolê pra você, né? Não é possível. O tanto que eu acertei ele... Ai, eu tô perdido. Tá muito escuro. Ah, isso tá mesmo, viu? Tá aí pra cá, é pra cá. Não, tá voltando pro lugar certo. Aê, derrotei. É, é pra cá. Mas derrotou derrotando? Derrotei derrotando. Eu ganhei alguma coisa. Já lhe explicarei, senhor Frígolas. Eu não posso reiniciar, né? Ahn, pode. Eu vou perder ou não o item? Não, você não vai perder nada, não. Ah, então tá. Cara, eu esqueci onde que é o rolê, velho. Que rolê, Joãozinho? Nossa senhora, eu esqueci. O que foi, Joãozinho? Tá esquecido de tudo, Joãozinho? Não, de tudo eu não tô não. Só de, né? Só dessa coisa. Só do mais importante. Ah, então você esqueceu de tudo. O mais importante é tudo. Ai, velho. Ah, achei aqui. Nossa, será que vai dar tempo ainda? Ai, eu tô correndo, mano. É que tá escuro. Eu fiz de dia. Calma, ô Joãozinho. Correu de mim, rapaz. Não, corri de você não, jamais. Tá me deixando curioso. Relaxa, Nicola. Já você entenderá tudo. Eu quero entender agora. Não, você não tem que querer nada não, Zé. Então é assim. Eu não quero, não vai acontecer. É pique isso. Beleza, então. Tá certo. Não queria mesmo. Tá aqui. Cara, tá muito escuro, velho. Eu não tô nem com o haki ativado. Não sei por que tá escuro assim. Eu espalnei o Barba Branca. Eita, Barba Negra. Barba Branca? Confundi. Aí, pronto. Consegui. Aí, aí. Você conseguiu. Esse daí. O Nicolás nem sabe o que eu consegui. Agora eu só preciso fazer mais uma coisinha, frívolas. O que seria, Joãozinho? Preciso encontrar um cara aí. Eu? Eu sou o cara. Não, o cara não é você. Esse cara sou eu. Tá aberta a porta? Tá aberta, meu Deus. É isso, Nicolino. Isso o que, Joãozinho? Chora, maluco. Ô, João. Cadê você? Isso conseguiu abrir. Se não é o que você tá falando? Eu tô aqui com um cabo, ó. Vem aqui. Tá. Tchan, tcharam. Isso não é algo que você vai ter vantagem sobre eu não, né? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Ai, ai, Nicolino. Onde o senhor está? No castelo. No castelo? Eu tô indo aí. Calma aí. Tchan, tchan, tchan. O que o pessoal tá falando? Deixa eu ver. Vou falar. Gente, gente, lancei a braba. Eles pedem pra eu subir aqui em cima, aqui onde eu não sei. Tem um negócio aqui. Peguei um baúzinho. Cadê? Você tá no castelão lá? Eu tô lá em cima do castelo com o inscrito aqui que pediu pra eu subir. Tá, cadê você? Tô chegando aí. Em cima do castelo com o Sasuke. Tão perguntando qual brabo eu lancei, frívolas. Ah, isso daí eu já queria saber há muito tempo, mas se não conta. Tem um hack aqui, Joãozinho. Tuxita. Tchan, 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 tchan. Certo. Salve, Nicolino. E aí? Opa. Sabe o que que é isso aqui na minha mão? Parece a Hengoku, só que diferente. Te apresento a você a lendária Tuxita. Tuxita? É, ó, o pessoal falando ali no chat, ó. Por que Tuxita? Ai, ai. Não, não, não. Depois eu te explico. Olha, legal. Você ganhou um negócio desse aqui, ó. Não ganhou? O capacetinho, ó. Ganhei. Coloca aí na sua cabeça. Só não consigo colocar. Ah, é porque você tem que reiniciar. Mas, ó, 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 Nicolás. Ó, depois de derrotar o Ripindra, tu consegue fazer uma coisa. Se liga aqui, desce aqui. Tá, pera. Tá me acompanhando aqui? Desce aqui. Desci. Agora eu vou te mostrar a melhor coisa que você faz quando você derrota o Ripindra. Saia aqui. Cadê você? Ai, tô vendo. Tô indo. Tô logo atrás. Aqui, ó. Vem cá. Agora, entra naquele negócio azul ali. Você vai aprender o que é coisa boa. Não creio. E aí, o que que achou? Magnífico. Pra que barco? Pega o outro. Pega o outro aqui agora. Do lado. Esse aqui, você vem pra essa ilha. É só pra esses dois lugares que vem, tá? Não, tipo, não tem nada de... Melhor que nada. Ficar de barco ali um canto pro outro. Mas sabe isso aqui que eu peguei, ô, Nicolás? É... Não, tapa com ela. Vai. Não, mas eu não tenho dano com ela. Ah, essa não é espadachim. Pera aí, deixa... É... Não, pera aí. Eu tenho que remover... Aí, ó. Removi. Caraca, João! Não é espadachim? Não, eu sou sim. Eu não sou espadachim. É... Pera aí. Não, 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 não. Ah, essa quer brigar? Você que começou. Ah, essa quer brigar? Caraca, eu não tô de Buda. Rascou. Nossa, mas o ataque parece que não tá pegando você. Ah, porque eu tô desenrolando. Tá desenrolando. Tô há 70 anos estudando. Pra perder. Alegria. Ai, ai, Nicolás. Mas o negócio é o seguinte, velho. Deixa eu te explicar. Basicamente, a Tuxita... É... Vem cá, vem cá. Cadê você? Volta aqui onde a gente tava. Tô aqui. Ela só dá pra você pegar ela quando você simplesmente... É... Vem cá, vem cá, vem cá. Quando alguém simplesmente invoca o Ripindra. Quando invoca o Ripindra, você tem que pegar aquele portal e você tem que fazer isso quando você... Depois de ter derrotado ele uma primeira vez. Por isso que, tipo, agora pra você não dava. Tu vai pegar aquele portal, tu vai vir pra cá, ó. Se liga. Segue, segue. Tô indo logo atrás. Cai aqui embaixo. Caiu aqui embaixo? Aham. Aí tu vai entrar aqui, ó. Nessa cachoeira fake. Fake não é. Só tem um buraco. E aqui você vai quebrar essa parede, ó. Eita! Aqui dentro tem essa espada aqui que você não consegue pegar. Que tem que fazer mal rolê pra pegar. Ó, eu vou te matar. Ah, você não tá... Aí você tem que derrotar todos esses mobs aqui. Depois de ter derrotado todos esses mobs, você vai teleportar ali em cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo, Joutô? Tu vai vir aqui pra cima, ó. Aqui tem um buraco falso, ó. Caraca, quanto buraco falso. E aqui essa porta vai estar liberada. E quando você entrar nessa porta, você tem que ativar cinco tochas. Que elas ficam lá na coisa da tartaruga. Provavelmente você já deve ter visto, ó. Quer ver? Você tá com spawn na tartaruga? Tô. Então vai pra lá, vai pra lá. Tô indo. Tô aqui, cadê? Aqui, ó. Tô na sua frente, aqui, ó. Ah. Aí você tem que ativar cinco pontos de tocha que você já deve ter visto, só que você não sabia que era. Que ficam exatamente... Aqui, ó. Aqui. Calma aí que você esquece que você é min que eu não. Aí aqui, ó. Tem cinco tochas como essa. Você tem que ativar na ordem. Essa é a segunda. Aí, pra mim, tá pegando fogo. Aí depois de ter feito tudo isso, vem pra cá. Tô indo. Calma aí, João. Você é muito rápido. Eu não sabia nem o que tem essa porta aí, não. Você vai conseguir entrar aqui. Oi? Ué, Nicolas, não consegue entrar? Beleza. Fica mesmo. E aí, João? Oi, tudo bem? Tudo. Eu fui sem querer, que eu entrei. Agora que fica a questão. Eu não sei se você consegue, tipo, fazer a missão. Eu acho que ele só aparece quando faz o rolê. Aí é que tem um boss que você derrota e ganha a braba. Ah, então ela é outra espada. É, ela é a Tuxita. A lendária Tuxita. Não conhece a Tuxita? Não. Eu pensei que era a Rengoku, só que diferente. Não, não. Não é a Rengoku, não. É a Tuxita. Como é que eu saio daqui? Tuxita. Ah, agora você se vira. Bom, família. Mas é isso. Nicolas derrotou o Rip Indra. E eu tô de Tuxita.